A aviação Dono Bezu entrou na campanha Busão Legal, logo após a tragédia que assolou o litoral norte de São Paulo. E em cinco dias recebeu doações não só dos seus colaboradores, como dos amigos e seus familiares. Os donativos vieram também das garagens do interior, como Barretos, Santa Rita do Passa 4, Olímpia e cidades vizinhas. Todos os dias recebíamos alguma coisa. Aqui temos roupas femininas, masculinas, infantil, calçados diversos, ração para animais, produtos de higiene pessoal, cestas básicas e água. Nossa equipe não mediu esforços para armazenar tudo com carinho e identificar cada produto. Recebemos também malas com roupas de cama, mesa e banho e também brinquedos. A empresa doou 200 cestas de alimentos e produtos de higiene e 1.400 garraças de água. Essa é a equipe de São Paulo. E tá aí o ônibus prontinho para partir para o litoral. E tá aí o ônibus prontinho?